Agora fica campeão do mundo, hoje completou 22 anos de título de 90, hoje o Corinthians fica grosso, campeão do mundo, ainda que a pica tá aí, de todos os bairros, eu acho que a Bandeirantes mais uma vez, até 500, em 90 a Bandeirantes fez o jogo e deu 54 pontos de audiência, em 2000 a mesma coisa, e agora também, no terceiro tempo seu, que sempre foi um dos maiores programas desse país, sem dúvida nenhuma, meu irmão, você tá na história também, do Corinthians. Obrigado, e obrigado por ter sido por esse momento, este ano turístico, no bloco do terceirotempo.com.br, e o doutor Osmar aqui também, para o Neto, eu vou pegar um avião amanhã, quero te abraçar lá em Sane Ailes, hein, seu Neto? É, viagem dia 22, dia 22 eu tô viajando pra minha família, um beijo pra minha esposa Fernanda, pra minha filha Luisa, um beijo pro Carbone, meu grande amigo da Souvenir, um beijo pro grupo Bandeirantes, um beijo pra todos vocês, uma das maiores emoções que eu tive na minha vida foi estar hoje aqui, no Japão, transmitindo pro grande Luciano do Vale, fazendo o terceiro tempo com você antes, fazendo o terceiro tempo depois, estar aqui foi um presente que o grupo Bandeirantes deu pra mim, meu irmão, e pode ter certeza que isso que aconteceu comigo hoje aqui, jamais eu vou esquecer, agradecer ao Renato da Ailes que tá aqui, que fez com que a gente tivesse uma transmissão incrível, e parabéns a você Milton, que errou mais uma vez o resultado. E você merece tudo isso, seu Neto, porque um cara que era pra ter disputado três Copas do Mundo, agora Deus tá te dando tudo com o microfone da Rede Bandeirantes, tudo de volta, parabéns pra você. E parabéns ao nosso Sérgio Delamuta e ao Hiroshi Chimuta, os dois maiores corinthianos que eu conheço. Obrigado.